Ninguém vê com maus olhos outras religiões, vem com maus olhos, um budista... Eu recebo ameaça de morte todo dia. Não, mas... Sim, mas é porque essa tá ligada. Só que o budista, ele não tem... O budista, ele não faz igual eu. O budista, ele fica lá e ele medita, ele faz o zazen, no meu horengekyo, dependendo da tradição, e ele não se manifesta. O satanista, ele vai pra porra do negócio e fala o que ele tem que falar. E isso incomoda. Sim. E é por isso que acontece essa merda toda com a gente. Porque a gente também não fica quieto. Mas se eu sou um cara que quer me aprofundar mais, eu queria fazer parte, vamos dizer, de uma igreja, participar de um culto, como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou ser aceito? Porque a gente... Pô, hoje eu tenho um canal de um milhão e meio de pessoas. Então, assim, são todas que entram? Obviamente que não. Existe uma coisa que protege ali, meu. Só entra quem tem que entrar. É uma coisa muito incrível, porque a gente fala com milhões de pessoas. Quando deu aquele problema lá com o Lula, lá, foi pro país inteiro. Virei até figurinha de WhatsApp. Mas só veio quem tinha que vir. Tem uma coisa... Qual é o problema? Foi daquela vez do Lula, que eu acabei saindo no R7, no Estadão. Eu não vi isso. O que é essa pergunta? Foi. Foi que o pessoal pegou um corte de uma live minha. Porque o que acontece? Eu nunca apoiei o Lula em outras vezes. Mas, em um dado momento, entre um Sacripanta, que matou centenas de milhares de pessoas, e o Lula, eu falei, não, vou mostrar solidariedade pro Lula. Mas foi nessa ocasião. Daqui, na próxima eleição, eu não vou votar no Lula como eu não fiz das outras vezes. Mas, dada a circunstância, entre um teocrata maluco colocando os filhos na política e um cara que, né, teve os seus erros aí, os seus erros e acertos. Eu vou votar no cara. E eu votei no cara. E eu manifestei isso. E a galera falou, Lula é de satã. Aí acabou. É, aí associou o Lula comigo. A equipe do Lula teve que desmentir. O Alexandre de Moraes tirou meus vídeos do ar, através do STA. É. Deu um rolo do caramba. Eu fui... Comecei a receber mensagem de miliciano. Não foi só a turma de um lado que me atacou. Não foi só a turma da esquerda. Veio a turma da direita também. Então veio gente mandando foto de arma pra mim. Foi um caramba. Eu tive que me refugiar com o pessoal da produção. Depois a gente votou. Eu sofri muito nessas eleições. Muito. E agora eu quero que se foda os dois. Desculpa o palavreado, mas é verdade. A gente também. Eu quero que se foda os dois. Porque, cara, a turma da esquerda prega uma liberdade que não existe de fato. Sim. Não cai nisso de que, ah, eles são a favor disso. Na hora, no vamos ver. Meu, é você se lasca sozinho e foda-se. Porque eles vivem de estereótipo de paz e amor. Entende? Então, depois que eu passei por essas eleições, eu falei, eu quero que se dane os dois lados. Então, hoje eu sou o mais anarquista possível. Não me misturo com nenhum dos dois públicos. E aí eu sou atacado pelos dois, óbvio. Se você não é nem da turma do, né? Não é Palmeiras nem Corinthians. Pessoal. Sim. Mas se eu faço parte, o que que... Qual é a... Desculpa, Ed. Como que ele faz parte, né? Que eu interrompi pra entender isso do Lula. Não, mas... Sim, mas você falou que você tem um canal do YouTube que a pessoa pode saber. Mas eu tô dizendo assim. Fora isso, eu não consigo descobrir uma reunião que vai rolar em algum lugar. Agora, com o templo, que a gente vai inaugurar em breve, acho que a gente tá inaugurando um novo templo. Outro ficou muito pequeno. Então, a gente tá inaugurando um agora na Anália Franco. E esse vai mexer com as estruturas, porque a gente vai fazer questão de... Quantas pessoas tem atualmente? Ah, tem 300 pessoas. E vocês vão pra quantas? São mensalistas, assim. Ah, que se vincula com a gente? Tem bastante. Mas assim, mensalistas da casa tem umas 300 pessoas. Que são os caras que frequentam, que fazem parte, que tem os cargos hierárquicos e tudo mais. E aí, respondendo o Bento, nós vamos inaugurar agora na Anália Franco. E esse aí nós vamos expor. Porque nessa da gente ficar se preservando, 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 a hora que acontece uma merda assim, ninguém nem sabe. Então, dessa vez a gente vai se impor mesmo e vai ter papel nas redes. E vai ser um choque pra muitos. E aí, vamos ter uma vez por mês uma cerimônia pública pra quem quiser conhecer. Isso vai ser uma espécie de revolução que vai acontecer, mais ou menos? Exatamente. Exatamente. Novo Aion no Brasil. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? 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 Obrigado.